Segundo informações de testemunhas, o desnível na rua causou o acidente. O taxista, identificado apenas como Francisco, vinha aqui pela Avenida Maralina, no sentido Pituba, quando passou por esse desnível na rua, acabou perdendo o controle do táxi, batendo nesse poste aqui, bem próximo à orla. A frente do carro ficou bastante destruído, o para-choque totalmente quebrado. A força do impacto aqui no poste, ele só fez toda essa parte da frente do carro amassar e entrar. Esse pó amarelo que a gente vê aqui no local é do extintor de incêndio, que o próprio motorista, que sofreu apenas ferimentos leves, saiu sozinho de dentro do táxi, usou o extintor de incêndio para apagar a chama, já que o carro é a gás e muito fogo começou a sair aqui de dentro do veículo. Uma ambulância do serviço do SAMU 192 esteve aqui no local para socorrer o motorista, mas não foi preciso, já que ele teve apenas ferimentos leves e foi embora para casa sozinho.